Então pra mim é... Eram três meses, né? Pra mim eram três meses, vi o negócio lá fora. Ah, três meses, né? Três meses, bom. Dá pra ser noventadismo. Como é que é o nome? Sofá. O estofado já tá tudo certo. Então pensei, meu, é o motor, se o motor tiver ok, o restante é só montar. É Lego. É só tiro, só porra. Mas pronto, você monta as pecinhas e liga e vai. Eu achei que seria isso. Então eu não me assustei com relação a isso, porque já me prepararam. E aí eu achei que era daquela forma, como eu não tinha experiência, e achei que seria realmente que iam cumprir e foi frustrante. E doce ilusão. Mas pra você, os momentos posteriores, o Janu já contou a expectativa do Réveillon, você também viveu essas expectativas que foram chegando e não foram acontecendo. Como é que foi cada momento desse? Primeiro que ele não dormia e não deixava eu dormir. Porque ele ficava... Às vezes ele chegava nervoso e ele é muito controlado. Eu não consigo. Se eu tivesse passado pela situação na hora do nervoso, eu não ia chegar em casa e explodir. Eu ia explodir ali. Ele não. Ele chegava em casa e explodia. Ah, deixava pra explodir com você ainda. Ele pegava o estresse com o mecânico, com o funilheiro que fosse lá e... É. Não que ele descontava, não é isso. Mas eu digo assim, ele se controlava muito com eles. E ele tem razão, né? Porque tem hora que você tem que saber lidar, porque senão vai piorar a sua situação. De um ano e meio vai pra quatro. Então ele tava certo, mas assim, eu vi realmente o estresse. As pessoas não viam muito. E não é que ele ficava nervoso. Ele ficava chateado. Inconformado. Inconformado. Não dormia e ficava pensando... E agora? A gente não sabe. Não tinha uma perspectiva de quando isso realmente ia acabar. E por falar em acabar, como que a informação é chegando pra você? Tipo assim, ó, deu probleminha, só mais um mês deve resolver, vai atrasar um mês. Foi indo nesse escalão? Foi. Foi indo assim. Ó, agora, principalmente porque eu que faço os pagamentos. Então eles chegavam e falavam, ó, tem que fazer tal coisa. Mas aí já, essa parte finaliza. Chegou. Quebrou o negócio. Quando foram fazer, quebrou o negócio dentro daquele, sei lá o quê. E aí... Ah, vai ter que ir mais um quebrado. Não, aqui nem foi pra água. Você é o financeiro? 2, 9, 5. Chegou algum boleto de 400 reais? Pra você pagar? Não chegou. Não chegou? Essa daí eu não sei de onde veio, mas tudo bem. Gabere, Gabere. Limpo aqui. Nossa, isso aqui tá assim, que vai ser aí. Mas é importante, né? É importante. Porque ficar regularizando tudo. Ah, mas aí veio só a parte ruim pra mim. Essa daí não, né? É boa. Volta pra reforma. A gente tá na reforma, a gente não sai dela. Como foi os momentos que eu queria entender assim da sua. Porque o Janu já falou muito sobre o dia a dia dele, né? Não, então... E você deve ter criado expectativa. Porque é uma coisa que a família espera pra curtir junto, né? E deve ter muita mulher que tá assistindo junto com o Maído, assim, que tá reformando há um tempão. Que o cara tá vendo? Tá vendo? Não tô mentindo, não. Não é só com a gente, não. É horrível. Não, eu ficava... E assim, as experiências que eu passei com vocês me faziam ter mais vontade. Então eu ficava com mais raiva, às vezes. E mais ansiosa em alguns momentos. Porque eu falava... Eu estou aqui e eu também quero proporcionar isso pra alguns amigos. Mas será que vocês já vivenciaram o prêmio, né? Será que se você não tivesse vivenciado o prêmio, soubesse como que é ali... Será que teria tanta essa paciência, assim, se... Certamente não. É, eu acho que não. Porque você fica na expectativa porque você quer viver aquilo no seu. Você quer proporcionar isso pra alguém também. Imagina quanta gente tá reformando o bar que é a primeira vez. E não tem noção do quanto é gostoso depois. Tem que passar que a gente tá... Acaba desistindo, né? Antes de... É, a gente fala muito sobre isso, né? Que tem um momento que eu sei que vai ser chave, que vai ser especial. Que é aquela ancoragem lá no nosso cantinho. No paraíso, né? Qual vai ser específico? Cotia? Bom jardim? O que vai ser? Então, eu acho que... No sonho de vocês? Então, eu acho que o Bom Jardim representa muito, mas eu acho que é aquela ancoragem na cotia. Eu ia falar também. Que foi a minha primeira experiência. E não tem nada, não tem ninguém, não tem absolutamente nada. Na internet? Não tem nada. Nada. Não ter sinal de internet pra ele é bom. Pra ele é pra mim é bom. Ninguém me acha, é bom. Então, assim, estar ali, obviamente, com a Cíntia, e eu quero muito levar o meu pai pra ter essa experiência. Porque a gente sempre navegou junto, a gente sempre fez as coisas junto, pescando, que na semana passada a gente estava junto. E ele, desde o começo, ele foi o maior incentivador. Acho que depois da Cíntia, ele falou, meu, faz. Você trabalha tanto, você vive pro trabalho, você precisa de um... de algo que você curta. Relaxa. Porque, bom, vocês me conhecem, vocês estão no meu dia a dia, vocês sabem. Tem semana que praticamente eu viro dois dias e vai indo e vai trabalhando, enfim, eu não paro. E eles, todos os meus amigos, né, e a Cíntia, o meu pai também entenderam que isso era algo que eu conseguia parar, relaxar, desligar, né, me conectar com a natureza, acalmar um pouco o estresse do dia a dia, baixar um pouco aquela ansiedade da semana, né. E ele me incentivou muito desde o começo. Ele até se propôs, não, eu compro com você, filho, e tal, a gente, né, precisa não gastar todo esse dinheiro sozinho, a gente se ajuda e a gente faz a compra juntos. E não acabou rolando? Não, ele se predispôs a... Eu falei, não, pai, não se preocupe. Coitado, ele também. Se livrou, hein? Melhor coisa que ele fez. Se livrou, hein? Ele até se predispôs, falou, não, vamos fazer, a gente curte junto e tal. Como a negociação envolveu os outros equipamentos que eu tinha, então acabou de dinheiro mesmo, eu não precisei despender quase nada. Foi a menor parte da negociação. Então, eu acabei não optando por isso, pra sorte dele, né, mas ele foi um dos principais incentivadores disso daí. Então, eu sempre tive medo de gastar dinheiro, sempre me preocupei em ganhar dinheiro. Então, como eu já quebrei, já fiquei sem absolutamente nada, devendo um monte de coisa, então você fica com a... Depois que você passa por essa situação, você fica travado com poder comprar algo pra você. É, porque o que ele chegava em casa falando era justamente isso, eu tô com dinheiro parado e gastando. Então, a... Pensando como empresário, de poder colocar a trilha de dinheiro no giro, pra poder fazer as outras coisas, pra poder não sei o que. Então, isso me deixava muito nervoso. até aqui, ainda me deixa um pouco nervoso, de ter esse recurso, né, investido, sem ter o lado bom. Porque hoje, hoje a gente tá aqui, hoje a gente tá na água, praticamente a primeira vez que a gente tá conseguindo, de fato, estar no barco. Tudo bem, não tá acabado, não tá... Não tá bobagem. Não tem uma bobagem. Não, é só detalhe, é a parte, não. É italiano isso aqui. Mas, assim, pelo menos hoje, se a gente quiser dormir aqui, nós todos aqui, a gente consegue, a gente dá uma ajeitadinha ali nas coisas, mas tá com a tapeçaria, tá boa, tem ar condicionado, tá linda, tá pronta. Tem ar condicionado, tem bóia, tá esquentando, o girador tá funcionando. Então, assim, de fato, hoje são detalhes. Então, hoje, a gente começa a aproveitar um pouquinho daquele sonho. É isso, é verdade. Né? Por mais que a gente não tá navegando, pelo menos a gente tá no barco. A gente consegue usufruir. só o que você falou sobre as mulheres que acompanham isso, eu acho, assim, pelo que a gente passou, eu nunca falei pra ele desistir. Porque, primeiro, ele trabalha pra caramba. Tudo bem que foi um perrengue, mas ele fez do jeito que ele quis também. Então, até quando ele falou hoje que quer vender, eu fico com raiva que ele quer vender. Quer vender não, né, gente? Mas se aparecer, ou não, ou não, alguma coisa. Porque, assim, até um barco novo, você não sabe tudo que tá ali. Eles também vão dar problema, né? Exatamente. Aqui, eu falei pra ele, assim, você comprou um barco com um preço muito bom e agora ele tá novo. Porque elétrica, que é uma parte cara e é uma parte que é preocupante, ele fez toda. Tá tudo muito novo. Então, eu sempre incentivei porque eu acho que se é o sonho dele, ele tem que realizar mesmo. e ele me trouxe também pra isso, então, agora eu quero viver também isso com ele, né? E vocês também me passaram essa experiência. E, então, eu acho que vale a pena a gente incentivar mesmo nos perrengues, porque depois vocês vão curtir juntos. Parar de encher um pouco, às vezes, também o saco. É, porque... Começar a olhar o lado e tentar entender um pouquinho. Porque ele também tá passando um nervoso lá e aí você vai chegar em casa e a mulher vai falar, tá vendo? Te falei. Você acabou de assistir mais um corte do Papo de Poupa. Se você gostou e quer assistir esse vídeo inteiro, procura na relação de vídeos que ele passou na sexta-feira passada. Aproveitando, não esquece de curtir esse vídeo aqui clicando no joinha e se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve clicando também no sininho pra ativar as notificações de novos vídeos. Tchau.